Ela vivia desprezada Pois era triste o seu viver Pensava agora é só sofrer Só vivia a chorar A viúva era tão triste Não imaginava no que existe Pra ter uma solução Pois seus dois filhos amados Estavam sendo ameaçados Pra levar como escravos Como doí o seu coração Mas ela pensou num instante Teve uma ideia tão brilhante Que ele trouxe uma solução Procurou o homem de Deus Foi o profeta Elizeu E Deus alegrou seu coração Com o azeite da buti Ela pagou todas as dívidas E viveu do resto que ficou Aquele dia em diante O azeite era bastante Porque Deus multiplicou A viúva que era tão triste Agora vê que Deus existe O impossível faz tudo acontecer O impossível faz tudo acontecer Procurou o homem de Deus Procurou o homem de Deus Foi o profeta Elizeu E Deus alegrou seu coração E Deus alegrou seu coração Procurou o homem de Deus E Deus alegrou seu coração Tai no descoinés E Deus alegrou seu coração Porque Deus vai dar aklados Rasore o homem sobre a onda Seja o nova한 cuộc